O Cristian tá na pista, o Cristian vem pro tudo a nada também Amanhã eu dei só uma volta, amanhã tem mais gente, amanhã tem mais Amanhã é o dia todo de provas, amanhã é o dia todo, quero vocês, tem almoço da Pai Vem almoçar com a gente aí gente, vem almoçar com a gente aí Pessoal tá todo aí, vem passear, vem se divertir Pessoal da Pai, tá todo mundo aí precisando da ajuda de vocês, olha lá Banheiro, uma gente de Limeira, obrigado meus amigos de Limeira, hein cara Vamos botar essa barba de molho, Diego, vamos botar essa barba de molho, Diego Muita gente de Limeira com a gente, pessoal de Santa Bárbara Nossa, muito obrigado a todas as cidades e vizinhas que estão conosco nessa... Já tem que ter rock, gente, vocês gostam de rock, irmão? Vocês gostam de rock? Vocês gostam de rock, rapaz? Conhece o Keeper Rock? Conhece essa banda? Meu irmão, fica aí, eu prometo que eu vou escutar uma super banda de rock Eu prometo É, então Olha, veio pra ser o melhor tempo, hein Eu vou fazer um tempo muito bom, hein Ele veio pra bater, eu acho que o tempo melhor da pista E pra terminar foi... 1.16.7 Olha, olha, olha Merece o carinho aquele aplauso Pode aumentar o som aí, o Diego, você vai ficar passando... Tchau